Música Toda a rosa tem encanho, toda a rosa tem espinho, só tu rosa não me dás um pouco de teu carinho. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. Quando vais para a Romaria, no meio de outras moçoilas, a tua saia encarnada lembra um campo de papuilas. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. Não saias de saia negra, oh rosa dos meus cuidados, que o negro da tua saia lembra a cor dos meus pecados. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. A tua saia encarnada, quando vais para a Romaria, lembra uma casa emprestada, cheia de sol e alegria. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda vem, oh rosa redonda saia, olha a rosa que ela tem. Obrigado.